Oi pessoas maravilhosas, eu tenho um quadro aqui no canal chamado Itcafona onde eu analiso coisas que já saíram de moda eu já analisei calças, já analisei sapatos, acessórios e eu tava muito doida pra analisar makes que já saíram de moda só que, aproveitando essa onda de 10 years challenge que é essa hashtag que surgiu principalmente no Instagram, né? que as pessoas comparavam fotos de 10 anos atrás com as atuais inclusive vou colocar a minha aqui e vou aproveitar esse momento pra convidar você a me seguir no Instagram é arroba itfalida então eu fiquei pensando assim, por que em vez de eu só falar das maquiagens que saíram de moda eu não tentar me maquiar com essas tendências que já saíram de moda então vamos juntos ver a cagada que eu vou fazer na minha cara agora Chique! uma das coisas que eu acho mais icônicas desse período, assim, dos anos 2000 principalmente, assim, essa época de 2008, 2007, 2009 e tal é que a gente usava base, mas a gente usava ela sem pincel e ainda não tinha tido a explosão da Beauty Blender então a gente não usava esponjinha o que a gente fazia pra passar base? com o dedo e também com esse pincel maravilhoso chamado língua de gato só que a gente tinha um língua de gato que era grandão, assim, que as pessoas usavam pra passar base eu não tenho ele porque esse pincel já saiu de moda eu tenho só esse pequeno então eu acho que eu vou passar minha base com o dedo e eu sei que tem gente que faz isso até hoje e se você der batidinhas eu acho que fica o acabamento até legal só que naquela época não existia esse negócio de ah, fica batendo na sua cara não a gente só chegava e espalhava como se fosse um hidratante e é assim que eu vou fazer eu tô usando a base B25 é a HD da Vult e eu acho muito esquisito passar base assim eu sei que tem gente que passa, não estou julgando mas é por causa de costume, né? eu aprendi a me maquiar usando a esponjinha já eu estou achando isso muito louco socorro pronto, passei a base que deve estar super mal espalhada no vídeo mas gente, é assim que acontece quando a gente passa base com o dedo e também não dá batidinha, só vai espalhando mas eu acho que ficou mais ou menos ok depois disso a gente vem com o corretivo e corretivo tiveram duas tendências que eu acho que mudaram muito assim dos últimos 5 anos pra cá e mudaram totalmente o jeito que a gente se maquia primeiro foi aquela coisa da Kim Kardashian de fazer contorno e iluminação isso já existia antes no mundo das drags todas as drag queens sempre fizeram isso pra ajudar afinal o rosto a deixar mais feminino e tal só que a Kim popularizou isso entre todo mundo e hoje em dia a gente nem se vê mais sem fazer contorno o negócio é que logo que o contorno veio a gente começou a usar corretivo muito, muito claro na parte das olheiras pra fazer essa composição de iluminado, sabe? então é essa a tendência que eu vou fazer agora e além disso, também teve uma outra coisa que surgiu e que eu não vivo sem que é a correção das olheiras a correção de cor, né? a gente usa corretivo amarelo a gente usa laranja a gente usa lilás e tal isso é uma coisa que também não existia nessa época a gente realmente só usava corretivo mais claro nas olheiras e era isso eu vou usar esse aqui da Avon eu adoro esse corretivo só que ele tá muito mais claro que eu tô na minha pele eu nem lembro se a gente passava assim nesse triângulo ou se era uma coisa só na parte das olheiras mas agora eu já passei no triângulo, gente vai ser assim e também estou passando com medo porque eu não tinha um pincel de corretivo muito famoso o problema pra mim de usar isso nas olheiras aqui direto é porque tipo eu sinto que ele não disfarça a minha olheira ele deixa a minha olheira cinza por isso que eu só gosto de usar corretivo mais claro depois que eu já corrigi tudo bonitinho e mesmo assim eu não gosto de clarear muito essa área porque eu acho que fica fake demais, sabe? mas era uma coisa que era bem popular nessa época agora eu tô me sentindo muito bizarra, gente sério, socorro pra complementar esse look a gente tem que passar um pouco de pó, é claro também pó era uma coisa assim que a gente não tinha limite naquela época eu lembro que tipo todo mundo usava pó e pó era a coisa mais importante da maquiagem até mais do que a base então eu vou usar um pouquinho de pó solto assim, translúcido mas eu vou usar sem pena sem medo de ser feliz hoje em dia eu passo pouquíssimo pó porque eu gosto mais desse efeito de pele radiante pele mais natural mas em 2009 não existia isso a gente só queria pó e mais pó tenho que falar pra vocês que um clássico desse período também eram fotos de celebridades que iam pro tapete vermelho e ficavam com a cara toda estourada de pó eu acho que não tinha pó ainda com a tecnologia de não estourar e também a gente usava muito não espalhava direito e até esses maquiadores chiques de celebridade pesavam a mão e aí chegava um monte de gente saia com foto assim, ó tudo aparecendo agora a gente vai pro blush e infelizmente não vai ter iluminador nem contorno eu tô me sentindo pelada e nos anos 2000 assim, no meio dos anos 2000 que é a época que eu tô tentando lembrar agora já não tava mais tão em alta aquele blush rosa que tava nos anos 90 eu fiz um vídeo me maquiei como se estivesse nos anos 90 eu quero muito que vocês assistam porque é muito legal vou deixar aqui o link no card eu falei lá naquele vídeo os anos 90 era tipo muito blush rosa nos anos 2000 já tava uma moda assim de um blush mais bronzeado mais pêssego então a gente até ficava com cara de bronzeamento artificial às vezes eu vou usar esse blush aqui que é o Sun Basque da MAC e eu amava ele usava muito então ele não tá tão usado assim que eu tinha a pena de usar mas era muito blush e ele ia da maçã até aqui assim e a gente exagerava real eu ia pras festas de 15 anos nessa época eu fiz 15 anos em 2009 então era bem nessa época mesmo e eu ia com uma cara de blush aquela coisa extremamente forte ele ficava como a gente não usava iluminador nem contorno o que a gente colocava no lugar era essa belezinha aqui bem exagerada natural agora a gente vai pra maquiagem do olho que é a parte que eu tava mais com expectativa porque eu quero muito falar sobre isso e eu vou falar primeiro de um ícone que é o lápis de olho não que hoje em dia a gente não use o lápis de olho a gente sempre usa ele acompanhado de outras sombras e tal pra criar um look mais festa só que no início dos anos 2000 e quem viveu essa época sabe o lápis de olho era o nosso básico de dia a dia a gente usava lápis de olho pra ir pra escola a gente usava lápis de olho pra ir na padaria era realmente todo dia lembra um pouco aquele visual assim meio Avril Lavigne no início dos anos 2000 e tipo o lápis de olho era que sei lá o que hoje é o rímel o que hoje é o iluminador o que hoje é o batom tipo é um básico todo mundo tinha que usar então ficava um look assim muito dark pra de dia sabe era muito louco isso então assim eu não sou muito fã de lápis de olho até hoje mas naquela época eu usava gente é muito estranho pintar essa parte aqui do meu olho de preto que eu nunca faço isso ó eu ia pra escola assim passava isso e pronto acabou só isso é a minha maquiagem isso fecha pra carambolho olha como esse olho ficou menor do que esse sabe e eu não esfumava hoje em dia a gente também aprendeu que lá pros olhos a gente tem que esfumar passar mais embaixo mas naquela época também não tinha isso usar só isso como eu tô vendo agora tipo sem nada como eu usava mesmo nessa época 2004, 2005 eu tô me sentindo muito num clipe do Evanescence quem vivia essa época deve ter que saber do que eu estou falando pronto estou com o look clássico de ir pra escola das garotas que eram adolescentes no início dos anos 2000 mas eu vou complementar esse look com outras tendências por exemplo uma coisa que rolava muito era a gente usar quartetos de sombra tipo esse aqui da Avon ó que é bem bonitinho só que a gente não tinha muito pincel de maquiagem tipo um pincel pra esfumar o côncavo e depois a gente acrescenta tal sombra não era tudo na base da esponjinha você sabe que você já viveu isso com certeza até se a gente pegar os primeiros tutoriais que rolaram no YouTube assim no início dos anos 2000 mesmo 2006, 2007 nem se seria YouTube também era tutorial em foto eu vou colocar uns aqui pra vocês verem pessoas tipo colocavam e não era muito esfumado tipo ninguém sabia esfumar muito bem porque realmente a gente usava muito esponjinha então eu vou ter que usar e eu também vou usar outra tendência dessa época que era muita maquiagem azul eu adoro azul só que tipo a gente como não sabia esfumar fica o azul feio mas eu vou usar né gente porque faz parte aqui do vídeo e era ó esse azul na pálpebra gente que louco eu me maquiava muito assim quando eu era adolescente e ó grandes nomes da maquiagem se maquiavam assim também que eu tenho fotos aqui pra provar então realmente era a tendência da época pra complementar complementar essa lindeza eu vou pegar esse azul cintilante aqui do início e fazer ó esse iniciozinho brilhoso que tem que ter uma cintilância aqui né que é um negócio trabalhado se eu conseguir achar pra vocês alguma foto minha maquiada nesse período com certeza era uma coisa assim cores fortes nada a ver que não combinavam mal esfumadas tudo feito com esponjinha pra dar aquele toque assim diferente também vou fazer um peitozinho aqui esfumadinho aqui na ponta com essa parte da esponjinha meu Deus tá horrível e pronto gente com esse péssimo esfumado eu tô aqui acabando esse belo look do início dos anos 2000 que tem tudo a ver com as cores que a gente usava na época as ferramentas que a gente usava na época também eu acho que corresponde a essa tendência só que pra dar aquele toque final eu tinha que usar uma tendência assim que tá perigando de voltar eu até acho legal acho criativo mas é um pouco perigosa que é a máscara colorida eu tenho essa daqui que é meio verde água mas na época eu tinha uma roxa e tinha uma azul escura e eu usava horrores eu usava pra ir pra escola eu usava em tudo quanto é lugar porque realmente a máscara colorida bombou e eu tinha que usar aqui nesse tutorial e pra provar pra vocês que essa máscara realmente bombou eu tenho fotos aqui de uma diva do youtube desde as antigas que é a Camila Coelho olha só como até ela usava ficou assim o look dos olhos e eu tô muito chocada que era assim que eu me maquiava porque real eram esses produtos que eu usava como o rímel ele é claro parece que ele some com seus cílios e aí você fica sem cílios nenhum se ele postisse naquela época era uma coisa assim muito profissa realmente só colava quando você ia com maquiador profissional a gente não tinha tanto esse costume de comprar cílios e aprender a grudar sozinha não todo mundo só quando fazia maquiagem profissa que usava então cara era realmente esse look de festa que a gente mesmo se arrumava e pra terminar tudo eu não podia esquecer de um ícone que foi um batom que bombou muito em 2010 ele bombou eu tenho aqui uma entrevista dessa época com a Fabiana Gomes que é a maquiadora da MAC até hoje que é sobre o snob a cor do batom que é esse rosa muito, muito claro bombou muito nesse início assim de 2010 assim foi tipo 2009 2010, 2011 bombava demais e ela falava que nessa entrevista que ele nem ficava no Brasil quando ele chegava já saia todos das lojas a galera ficava com lista de espera pra comprar esse batom e ele tinha bombado por causa no Brasil por causa de uma personagem da Isis Valverde chamada Camila Caminho das Índias eu confesso que eu não assistia Caminho das Índias então eu não lembro se você lembra dessa novela me avisa aqui e eu também tenho fotos como eu falei pra vocês de várias celebridades usando o Rihanna usando o Katy Perry Drew Barrymore essa Bina Sato então realmente era a cor todo mundo queria esse rosa com cara de corretivo pra passar nos lábios e eu tenho ele até hoje eu comprei ele nessa época provavelmente ele não deve mais ser higiênico de usar mas eu tenho ele guardado gente é razões sentimentais eu não posso negar uma coisa dele a cobertura é ótima ele é super cremoso e confortável sério e gente estamos aqui com o nosso look 10 anos atrás 10 years challenge looks que já saíram de moda tem muitos nomes que eu posso dar pra esse vídeo eu tava louca pra fazer isso me maquiar com tendências que já não estão mais na moda e assim a maioria desses produtos separados eu não tenho nada contra o problema eu acho que era mais o jeito que a gente aplicava mas é isso gente eu espero que você tenha gostado dessa experiência de se maquiar e ao mesmo tempo crescer um pouquinho essas coisas que já saíram de moda relembrar coisas que a gente já usou se você gostou não esquece de deixar o joinha e se inscrever no canal um beijo e até a próxima tchau